Bom dia, Muculhu, Saravá, Miambanda Passando aqui para mais um encontro em nosso canal no YouTube Caboclo Taperuá Para falar mais um pouquinho sobre o vindo espiritual e a forma que temos tentado administrar Diante do período que estamos vivendo, que estamos passando Como é que estamos passando pelo processo de entrega de nossa fé O que é que temos feito para com os nossos, para suprir, para nutrir A ansiedade, a fome com a vontade de comer A se acostumar com essa nova vivência A qual nós estávamos nem fomos programados para enfrentar nem vivenciar Diante do qual estamos passando hoje, chamado quarentena É um assunto delicado e complicado Diante de alguns processos, principalmente de entrega Alguns de nós não tem dimensão de como aprimorar De como administrar a vida espiritual distante do terreiro Distante do seu babalorixá, da sua ialorixá, do seu sacerdote Talvez se você for de um outro credo, das suas missas, dos seus cultos É difícil administrar a fé à distância em nosso cantinho Nós temos uma grande, eu diria, imensa necessidade de comunhão Precisamos do convívio, precisamos do contato direto Precisamos nos afirmar e reafirmar diariamente para o nosso sagrado Para manter a bateria recarregada, para manter a chama acesa Para manter de fato essa conexão que se faz tão importante para com os nossos E eu creio que algumas pessoas, gente, de tudo que a gente está vivendo Tem reaprendido Ou tem aprendido, na verdade A viver de uma forma diferente A viver de uma forma Onde a gente sai do palpável E passa a viver de fato de fé A gente tem passado a se virar, na verdade Como que a gente tem Temos o nosso, tínhamos o nosso altar O nosso congás, nossas giras O nosso bate-folha Os nossos encontros semanais E hoje é eu E o meu sagrado Hoje é eu E quem eu carrego no meu ori Hoje é eu E aquilo que de fato eu tenho Como protetor Como anjo de guarda Como alguém que cuida de mim Independente de onde eu esteja Isso serve para a gente aprender A confiar e entregar Independente de onde estejamos Vale ressaltar isso aqui Aprender a se virar com o que tem Talvez essa seja a melhor mensagem Desse vídeo ou dessa tarde Talvez você esteja assistindo essa noite Não sei Mas aprende a se virar com o que você tem Entrega E aguarda Entrega E confia Entrega E deixa Quem precisa providenciar Já está cuidando de todo o processo A espiritualidade Ela não precisa Da nossa criatividade Para cumprir o papel dela Em nossas vidas Talvez você tenha Ou tenha entrado Em alguns processos De desespero E agora Pai Fábio Eu estou sem trabalhar Eu não sei o que eu vou fazer Meu marido saiu do emprego Minha empresa fechou Eu não Como é que eu vou me alimentar Como é que eu vou suprir Como é que eu vou pagar o plano de saúde Como é que meu filho vai continuar estudando Se eu não posso pagar a faculdade Se eu não posso pagar a escola O IPVA do carro venceu O seguro venceu O meu aluguel está vencido E como é que eu vou fazer compras Como é que eu vou alimentar os meus A espiritualidade Ela não depende da sua criatividade Para realizar o que ela deseja E o que ela já tem feito Aí na sua vida Observe quanto tempo de lá para cá Se passou E você achou que tudo iria parar E você achou que tudo iria Se desestabilizar E muito pelo contrário O que é que eu vou fazer O espiritual lhe diz Eu vou abrir portas Eu vou abrir portas em sua vida Eu vou abrir portas Que você não conhecia E você vai entender Que não precisa você estar presente Fisicamente Em qualquer espaço Para eu cumprir o meu papel Na sua vida Quanto você é merecedor de ter A minha presença Guarda isso Não vai lhe faltar nada E talvez você até se surpreenda Com o resultado final Eu Falo para vocês Que eu passei por algo parecido com isso Quando o caboclo está peruado Isso vai parar tudo Vai fechar tudo Nada vai funcionar Até a minha segunda ordem Teve um momento na minha vida Que eu parei e disse Meu Deus Como é que as coisas vão ficar O que é que vai ser da casa O que é que vai ser das contas O que é que vai ser de um tudo E essa mensagem eu ouvi Ei Eu vou abrir portas Que você não conhecia E eu vou lhe surpreender E assim fez E assim tem feito Na minha vida Na vida dos meus filhos Na vida dos umbandistas E virar por onde você não espera Observe que tem portas Que tem se aberto em sua vida Desde que iniciou essa quarentena E talvez algumas delas Abriam de maneiras E de formas Que você não esperava Para suprir a sua necessidade Para suprir Para você honrar Com seus compromissos Para suprir Como fonte de alimento Material mesmo Carval A espiritualidade não precisa Divulgar, propagar O que ela faz em nossas vidas Porque não é do perfil Desse plano Que nós estamos comungando Essa necessidade De catar De botar De dizer De falar Que tá bom Que tá ruim Que tá feito Que tá desfeito Que fez Que Deus fez É nossa Tem pessoas Que tiveram livramento Diante dessa quarentena Que não tem noção Da proporção Do cuidado espiritual Que os seus Têm tido aí com você Tem gente que visitou A cova Que ficou doente Foi curado Foi tratado De forma espiritual Nem imagina Criançado Entra humanista No processo de gratidão Dos teus Para com você Entra no teu processo De agradecimento Aprendemos muito cedo A questionar A murmurar A criticar A resmulgar A duvidar A opinar A se colocar Em situações Que algumas De elas Não são nossas Talvez Deixejamos vivendo Mas nos colocamos Com o outro Ou a favor Do outro E esquecemos De quem cuida De fato De nós Talvez lá Não tenha sido Providenciado ainda Mas na sua vida Já foi Então lembra De agradecer Entra com o propósito De gratidão Para com tudo Que você tem vivido E começa já A agradecer Começa já A colocar na prática Aquilo que você Aprende Nos sermões Dentro de sua casa Do seu terreno Seus amigos Criticam Seu namorado Não aceitam Alguns amigos Se afastaram Mas não muda O que eu sei O que eu vivi Eu sei O que eu estou Passando Eu sei O que eu recebi De graça Desse plano Independente Do que os outros Achem ao teu respeito Independente Do que os outros Achem Mediante a tua fé O que você vive Para com ela Não muda O que você já recebeu O que você alcançou O vínculo Que você tem A intimidade Gerada Em sua caminhada Para com os teus Quem conhece os teus É você Nada muda O milagre espiritual Eu costumo falar Na minha casa Que ele é Participativo Muitas coisas Que estão ligadas Ao espírito São altamente Dependentes Da matéria A matéria Ela precisa honrar Cumprir O papel dela De aceitação De fazer De entrar No processo Com atitude Não espera Cair do céu E fica no mimimi Porque mimimi É coisa de gato E aqui a gente É ser humano Gato Você cria Em sua casa Precisamos aprender A entrar No processo Do milagre E ele É participativo Entende isso Coloca isso Na cabecinha A espiritualidade Às vezes Ela mostra A lama Mas o banho De folha Quem toma Para se limpar É você É você Quem precisa Tomar o banho Eu mostro o erro Mas o arrependimento Ele está com você Onde precisa gerar O arrependimento Pelo erro apontado É você Com você Eu te curo Mas o perseverar É com você O dar continuidade Ao processo de cura E aonde a cura Necessita E pelo que precisa Ser feito Para que essa cura Aconteça É com você Eu te dou a oração Mas o acender Da vela E o dobrar Dos joelhos É com você Entra no processo Entra no participativo Desse processo Eu te mostro o caminho O caminho contigo Mas tem que encaminhar A minha frente É você Me mostra o que tu quer Aponta o que tu quer Caminha Enquanto eles falam Você continua caminhando Enquanto eles apontam Você continua caminhando Enquanto eles criticam Você continua caminhando Eu mostro o caminho E você continua a caminhar Você sabe quem tem suprido As suas necessidades E mesmo que pareça Ao contrário Para muitos E mesmo que Às vezes Você se pegue em dúvidas De como está Esse processo Você sabe Quem tem suprido As suas necessidades O seu eu interior Talvez você nem tenha Intimidade Com esse sagrado O suficiente Talvez você não conheça Ele ainda O suficiente Mas ele já tem te dado Livramentos Que você nem imagina Para que você possa Chegar onde você Precisa chegar Para que você possa Conhecer ele De alguma forma Ele vai gerar situações Ele vai usar pessoas Ele vai lhe abrir portas Ele vai lhe dar recado Ele vai lhe mostrar sinais Para que você reconheça Quanto nós somos dependentes Desse plano espiritual Eu não sei se você já parou Para se perguntar Diante dessa quarentena Desse estado que estamos passando Umbanda Qual a razão Da sua fé Qual a razão Da sua fé Umbandista Eu quero que você Pare um pouquinho E faça essa autoanálise De você Para com você mesmo Qual a razão Da sua fé A espiritualidade Ela requer pessoas Que se posicionem Diante do que tem vivido Abre a boca Eu costumo falar Que se a boca Não professa O Espírito Ele não concede Larga de ser neutro Larga de colocar tudo Nas mãos de Deus Larga de achar Que tudo está bom Até o momento Em que você Abre a boca Só para criticar Larga de ser neutro Se posiciona Não queriam ser queridinho Em todos os lugares Não queriam ser queridinho Em todos os grupos Não queriam ser queridinho Em todos os ciclos Se posicionem Se posicionem Diante daquilo Que você vive Diante daquilo Que você escolheu A ser Quem eu sou Quem eu sou Eu sou o Pai Fábio E eu preciso Me importar Diante da vida Das pessoas Das situações Do que eu vivo Como o Pai Fábio Larga de ser neutro Posicionamento Não é fazer discórdia Posicionamento Não é se indispor Muito pelo contrário É quando você Entra Desfazendo O que está de errado É quando você Assume o seu lugar E diz Com isso Eu não compacto Com essa energia Eu não vibro Com essa energia Eu não vou Me familiarizar Porque não faz parte De mim Precisamos aprender A ter critérios Dentro da espiritualidade Dentro de nossa caminhada Dentro do que nós Escolhemos A viver ou a passar Tenha critérios E o resto flui O resto Ele entra com providência O resto Ele vai providenciar Não tem nada Absolutamente nada Que a espiritualidade De uma forma Direta ou indireta Ela tenha deixado Em todo esse período De suprir Sua caminhada Começa A ser grato Começa a honrar Larga de ser morno Eu não gosto De gente morna Aquilo que eu carrego Aquele que me usa É fogo A gente precisa ser fogo Em algumas decisões Para com algumas situações Para com algumas pessoas Precisamos usar A autoridade O poder Que é nos dado De forma espiritual Você tem caboclo Você tem orixá Você tem exu Você tem erê Você tem preto velho Você tem uma gama espiritual À sua disposição Ao seu cuidar Ao seu tratar Ao seu zelar Toma posse De isso Reconhece isso Que isso é bênção Temos armas O suficiente Para vencermos As nossas demandas Mas o que requer De nós É deixar de ser morno É sair da zona De conforto É sair de um lugar De refrigério Ao qual estamos Acostumados a viver E se for preciso For entrar em guerra Espiritual Diante do que você vive Se mune Se arma E vai à luta Para de colocar O teu compromisso As tuas necessidades Somente na mão Do sagrado Bota a mochila Nas costas E vamos embora Resgata aquilo Que é seu Põe na mão Do sagrado E faz tua parte Eu queria que essa mensagem Estivesse chegando A você Está se encontrando Hoje Sem força Está se encontrando O que se encontra Hoje Sem coragem De dar continuidade Que pensou Em abandonar tudo Que pensou Em desistir de tudo Faz minha relação Pai Fábio Faz meu filho Pai Fábio Faz meu trabalho Pai Fábio Faz minha vida Espiritual Pai Fábio Gera a fé O suficiente Para movimentar As coisas Amadas Gera autoridade O suficiente Para movimentar O que você precisa Vibrar De forma espiritual Se você tem Tua casa Se você tem O seu líder O seu sacerdote Procura ele Vai até a fonte Recorre a quem pode Confia Entrega E a resposta Ela é certa Meu Deus Te amo Abençoe a sua vida A sua caminhada Os teus projetos O teu trabalho O teu relacionamento A tua saúde O teu lar Ele faça muito Muito Mas muito feliz Um beijo grande No seu coração Saravá Meu mano Tchau 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 Tchau